Bom, boa tarde. A todas e todos. Está dando para vocês ouvirem a minha fala, pessoal? Sim. Bom, então ótimo. Sim. Bom, então a gente está dando início ao nosso encontro. Sim. Como a professora Sandra já indicou, no nosso encontro anterior, nós começamos a discussão sobre a obra do revolucionário russo Leon Trotsky. Nesse encontro anterior, nós estudamos a obra Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, que faz a discussão sobre o fenômeno do fascismo. E nós tivemos a oportunidade de analisar não só as posições do autor Trotsky, mas nós tivemos também a oportunidade de discutir os aspectos históricos que levaram à ascensão do fascismo na Europa e como as organizações do movimento operário responderam, do ponto de vista teórico e político, a esse novo fenômeno. Então, a obra que nós vamos discutir hoje é conhecida como a Revolução Permanente. Está certo? Em algumas edições se modificou esse nome, coloca-se a Teoria da Revolução Permanente. Nós estamos utilizando aqui duas edições, basicamente, que é a edição da expressão popular, a Revolução Permanente. Está certo? E uma outra edição também, que pode ser estudada, pode ser lida, está certo? Também muito boa, que é a Teoria da Revolução Permanente, da editora Sanderman. Está certo? Bom, então, os textos, esses textos que compõem a Teoria da Revolução Permanente, eles podem também ser encontrados na própria internet. Está certo? Então, o melhor site que congrega os textos marxistas, o mais conhecido deles, e o mais também confiável, é o marxistos.org. Está certo? Em português. Então, vocês podem entrar no site marxistos.org e podem acessar também o texto da Teoria da Revolução Permanente. Então, veja, embora a gente tenha focado mais nessa obra, que é a obra evidentemente mais importante, porque ela faz uma síntese dessa teoria e discute praticamente todos os aspectos relacionados com a Teoria da Revolução na Contemporaneidade. Quando nós falamos em Contemporaneidade, nós estamos falando da época imperialista do capitalismo. Nós vivemos, a partir do final do século XIX e início do século XX, e mais propriamente a partir da Primeira Guerra Mundial, nós vivemos na época, na fase imperialista do capitalismo. que Lênin, nós já estudamos isso, considera como uma fase de decomposição, de desagregação do capitalismo, a sua fase última de desenvolvimento. E, portanto, é uma fase que Lênin caracteriza também de revoluções, de contra-revoluções e de guerras, onde você tem esses três fenômenos aí de impactos, não só dentro dos países, mas em nível mundial, que cria as condições objetivas para a luta por uma sociedade socialista, ou seja, pelo fim do capitalismo. Então, a teoria da Revolução Permanente, ou a Revolução Permanente, ela é uma síntese, não só da concepção elaborada por Trotsky, e pelos marxistas mais importantes, desde Marx e Engels, passando por Lênin e por outros marxistas também, mas ela é a expressão da teoria revolucionária na época do imperialismo, ou seja, na época de desagregação da sociedade capitalista, tá certo? Mas veja, uma observação que eu queria fazer. A teoria da Revolução Permanente, ela engloba um conjunto de obras, tá certo? Que vem desde Marx e Engels, basicamente a partir do Manifesto Comunista, se você pegar o Manifesto Comunista, você vai ter, em linhas gerais e de forma muito embrionária, a presença dessa concepção de Revolução Permanente, passando pelos escritos de Marx que fazem o balanço da Revolução de 1848, e aí eu tô falando de As Lutas de Classes na França, tá certo? O livro As Lutas de Classes na França, que é esse livro aqui, eu tô com uma edição aqui mais antiga, tá certo? Que é da editora Nosso Tempo, é uma edição mais antiga, mas ela foi também republicada aí em outras edições, a própria Boitempo publicou recentemente essa obra de Marx, As Lutas de Classes na França, de 1848 a 1850, tá certo? Uma carta que Marx escreveu, Marx e Engels escreveram a direção, a Liga dos Comunistas, tá certo? Eles faziam parte do Comitê Central da Liga dos Comunistas e em 1850 eles escreveram uma carta ao conjunto da militância, tentando prepará-la, evidentemente, para as batalhas revolucionárias que estavam por vir, tá certo? Então, a Revolução de 1848 havia sido esmagada, praticamente, tá certo? Em 1850 já estava praticamente derrotada, esmagada, mas Marx e Engels ainda confiavam, achavam que poderia haver um desenvolvimento ainda de ações revolucionárias, em 1850. E aí, baseando-se nisso, nessa análise conjuntural, eles escreveram essa carta que chama Carta do Comitê Central à Liga dos Comunistas, onde eles apresentam de maneira mais desenvolvida, tá certo? Nessa época, o que eles chamam de Revolução Permanente, tá certo? Que é a base, em Marx e Engels, do desenvolvimento posterior da teoria da Revolução Permanente, tá certo? Mas se você pegar outras obras de Marx e Engels, por exemplo, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, que é de 1852, que é de Engels, tá certo? É o próprio 18 Brumário de Luís Bonaparte, depois, mais adiante, não é? A Guerra Civil na França, sobre a Comuna de Paris, não é? Essas obras aí de Marx e Engels, em conjunto, elas apresentam a primeira versão, vamos dizer assim, não é? Da teoria da Revolução Permanente, aquela versão bem embrionária, né? Bem, é bem inicial, tá certo? Bom, depois de Marx e Engels, evidentemente, não é? Essa teoria vai ganhar o seu desenvolvimento mais profundo, né? Mais largo, mais profundo, tá certo? Nas obras de Leon Trotsky, tá certo? O Lênin, desde 1905, ele fala em Revolução Ininterrupta, ele não usa o termo Revolução Permanente, tá certo? Ele fala Revolução Ininterrupta. No sentido que o proletariado, uma vez no poder, a classe operária, juntamente com o campesinato, uma vez tomando o poder por meio de uma Revolução Vitoriosa, tá certo? E constituindo o seu próprio governo, que para Lênin, em 1905, ele chamava de ditadura democrática de operários e camponeses, ele usava essa fórmula, ditadura democrática de operários e camponeses, tá certo? O Lênin falava que esse governo, ele teria que realizar as tarefas democráticas de uma Revolução Democrática e avançar, tá certo? Ininterruptamente, num processo contínuo, ininterrupto, para as tarefas socialistas, tá? Ele chama esse processo, primeiramente da Revolução Democrática, depois da Revolução Socialista, que é um processo contínuo, um processo ininterrupto, ele chama de Revolução Ininterrupta, tá certo? Não utiliza o termo que Marx utilizou e que Trotsky vai utilizar posteriormente de Revolução Permanente, tá certo? Mas o sentido mais geral dessa fórmula leninista, né, de Revolução Interrupta, é muito semelhante, tá certo? E vai se tornar ainda mais semelhante à teoria da Revolução Permanente de Trotsky, quando Lênin elabora as teses de abril em abril de 1917, tá certo? Nas teses de abril de 1917, Lênin, ao chamar o proletariado, né, os soviets a tomar o poder do Estado, tá certo? E ao considerar a fase democrática da Revolução, a primeira fase concluída, com a Revolução de fevereiro e a constituição do governo provisório burguês em fevereiro de 1917, o Lênin se aproxima, não é, muito da teoria da Revolução Permanente, né, e portanto supera, do ponto de vista da estratégia revolucionária e da teoria da Revolução, supera as suas diferenças, né, as suas divergências com relação à teoria da Revolução Permanente de Trotsky, tá certo? Mas em relação a Trotsky, propriamente dita, né, além desse livro, a Revolução Permanente, que é já no final aí da década de 20, né, nós temos que levar em consideração uma série de outras obras, tá certo? A primeira obra que sintetiza a teoria da Revolução Permanente de Trotsky é uma obra chamada 1905, tá certo? Balanço e perspectivas. Então, nessa obra Balanço e perspectiva de 1905, 1906, aliás, Trotsky faz o balanço dos acontecimentos revolucionários, das jornadas revolucionárias de 1905, tá certo? Que apesar de ser uma revolução derrotada, a Revolução de 1905 na Rússia foi derrotada, como nós já estudamos, né, ela colocou uma série de questões, né, que tinham que ser resolvidas do ponto de vista teórico programático, tá certo? A primeira questão fundamental foi a traição da burguesia. A burguesia russa, em 1905, ela traiu a Revolução, o processo revolucionário, não é? A outra questão importante foi sobre a atuação da classe camponesa, do campesinato e a atuação do proletariado. Então, a Revolução de 1905, ela colocou no primeiro plano a atuação revolucionária do proletariado. Evidentemente que o campesinato também foi uma força revolucionária importantíssima, tá certo? Mas a classe dirigente das jornadas revolucionárias, aquela que parou a produção, que fez greves de massas, greves gerais, greves políticas, que colocou o poder da autocracia, não é? Numa situação de instabilidade ao ponto do Kizar fazer concessões, como por exemplo, o estabelecimento de um parlamento, de uma Duma, que era algo, né, que não era considerado pelo governo autocrático do Kizar, não existia qualquer tipo de parlamento democrático na Rússia até então. Então, foi a atuação da classe operária, enquanto classe revolucionária, nessas jornadas, que impressionaram, que teve um poder de pressão muito grande sobre o governo autocrático, que fez, inclusive, com que esse governo recuasse em alguns aspectos e fizesse algumas concessões. Um outro aspecto importante de 1905, que precisava ser analisado e ter uma resposta teórico-programática, é que o processo revolucionário mostrou claramente que a burguesia não estava disposta a realizar as tarefas democráticas da Revolução. A burguesia preferia fazer as suas negociações com o governo autocrático e proteger os seus interesses fundamentais, nem que fosse sobre um regime monarque, um regime kizarista. E que apenas a classe operária, uma vez no poder, se tivesse tomado o poder, efetivamente seria capaz, apoiando-se no campesinato que era a maioria da sociedade em Rússia, seria capaz de levar o processo revolucionário até o seu final. O que significa isso? Significa que só a classe operária, e isso foi demonstrado em 1905, tinha força pelo seu papel na produção capitalista, por conta dele produzir a riqueza capitalista propriamente dita na indústria, nas fábricas, e pelo fato de estar organizado, a classe operária russa, em 1905, era uma das mais combatentes, e uma das mais fortes, e uma das mais bem organizadas do ponto de vista político, porque nós tínhamos o Partido Social Democrata, e dentro do movimento social democrata, nós tínhamos um partido marxista, potente, vinculado à classe operária, que tinha um programa revolucionário, claro, que não era um partido vacilante. Então, a classe operária russa, em 1905, pela sua combatividade, pelo seu papel na produção capitalista, e pelo fato da presença de um partido marxista organizado, que era o Partido Bolchevique, essa classe teria efetivamente possibilidade de estabelecer o seu governo, a ditadura do proletariado, e com o apoio do campesinato pobre, poderia avançar, realizando as tarefas democráticas da Revolução, e transformando essas tarefas democráticas em tarefas socialistas, propriamente ditas. Então, a Revolução de 1905 colocou todas essas questões para a teoria revolucionária, forçou os teóricos da Revolução Russa, em particular, Lênin e Trotsky, mas também outros grandes, a Rosa Luxemburgo, os próprios pensadores alemães, como Mering, como Kautsky, também foram obrigados a se posicionar sobre esse fenômeno, que foi a Revolução de 1905. Então, Trotsky vai escrever um balanço que ficou conhecido como Balanço e Perspectiva, 1905. É uma obra, a primeira obra onde Trotsky expõe, mais demoradamente, mais, de maneira mais integral, a sua teoria da Revolução Permanente, aplicada, por enquanto, até, até, pelo menos, 1917, e até o começo da década de 20, aplicada à Revolução Russa. Tá certo? Então, Trotsky ainda não tinha generalizado a sua teoria. Ele só vai fazer isso no final da década de 20, com a obra A Revolução Permanente. Tá certo? Mas veja, tem outras obras, entre 1905 até final da década de 20, Trotsky escreveu diversas outras obras importantes que dão desenvolvimento à teoria da Revolução Permanente. Tá certo? Poderíamos citar aqui a história da Revolução Russa, que é, eu estou com essa edição aqui da Sanderman, tá certo? A história da Revolução Russa, em dois volumes, dois tomos, tá certo? É um livro chamado Lições de Outubro, que é uma obra escrita por Trotsky em 1923, final de 1923, tá certo? É uma obra curtinha, pequena, é chamada As Lições de Outubro, tá certo? Onde Trotsky analisa a experiência da Revolução de 1917, tá certo? Como é que se deu o processo da Revolução de Fevereiro até a Revolução, até a Revolução de Outubro, tá certo? Faz uma análise da importância do Partido Bolchevique como direção da classe operária russa, o papel que o partido teve na, 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 na preparação da Revolução, na Constituição do Comitê Militar Revolucionário e na tomada do poder. E Trotsky vai analisar também as posições dos membros do Comitê Central do Partido Bolchevique em 1917, tá certo? Essa obra, Lições de Outubro, de 1923, ela vai causar um conflito grande, tá certo? Vai praticamente iniciar aí o conflito, né, com a Troika, que governava a Rússia, com a doença de Lênin. Em 1922, 23 e 24, Lênin, né, 22, 23 e 24, Lênin tá praticamente doente, tá certo? Stalin é, é, é levado ao, ao secretário-geral do Partido Bolchevique, tá certo? E se constitui uma, o que se chamou de Troika, que era um governo, né, de Stalin, Zinoviev e Kamenev, tá certo? Então, quando Trotsky publica as lições de outubro, em 1923, vai desencandear, né, uma luta que tava latente, evidentemente, né, é, mas que vai se desencandear aí mais abertamente, né, ao longo de, de 1924, tá certo? Entre a teoria da Revolução Permanente e a nova posição que vai sendo constituída aí a partir de 1924 com a morte de Lênin, por Stalin e por Bukhari, que ficou conhecida como a teoria do socialismo num só país. tá certo? Bom, é, ao longo da década de 20, Trotsky vai publicar também as suas análises, né, sobre a política da Internacional Comunista, tá certo? Vai publicar, vai sair um livro com essas análises, com esses artigos, chamado A Terceira Internacional Depois de Lênin, tá certo? A Terceira Internacional Depois de Lênin. É um livro que é uma coletânea dos artigos das críticas de Trotsky às posições da Terceira Internacional, tá certo? Já dirigida, né, por Stalin e por Zinoviev, porque Zinoviev foi o presidente da Terceira Internacional, né, depois Bukhari se torna, né, o presidente da Terceira Internacional, tá certo? Bom, então ele vai fazer uma crítica, né, a política da Terceira Internacional e esses artigos vão ser reunidos posteriormente por um revolucionário trotskista norte-americano, tá certo? Que vai dar o nome de A Terceira Internacional Depois de Lênin. Ou também vai ser publicado com outro título chamado Stalin, o grande organizador de derrotas, tá certo? E já na segunda metade da década de 20, Trotsky vai fazer a crítica da intervenção da Internacional Comunista na Revolução Chinesa, tá certo? Aí entre 1925 até 1928, tá certo? Esses artigos vão ser reunidos depois, tá certo? Numa coletânea de texto sobre a Revolução Chinesa, tá certo? Depois, já na década de 30, Trotsky vai fazer uma análise da intervenção já da Internacional Comunista na Alemanha, que foi o livro anterior que nós estudamos, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. E também na Revolução Espanhola, não é? Na década de 30 aí, que vão ser os textos sobre a Revolução Espanhola. Eu tenho uma edição aqui da editora Iskra, A Revolução Espanhola Compilação, tá certo? Então, são textos, é um volume bastante, são mais, quase 400 páginas de texto só sobre a Revolução Espanhola, tá certo? Então, veja, então esses textos e aí juntando com o livro, com o texto Programa de Transição, que é praticamente uma das últimas obras de Trotsky, se a gente reunir esses textos como um todo, nós temos aí, não é? Em seu conjunto, o que nós chamamos de Teoria da Revolução Permanente, tá certo? Mas aí, para quem quiser realmente assim, ver uma síntese, estudar a síntese dessa teoria, pega o livro A Revolução Permanente, que eu já mostrei aqui, tá certo? Na edição da Expressão Popular, ou na edição da Sanderman. Bom, então eu dividi a minha apresentação em três momentos, tá certo? Eu não vou mais retornar a dizer quem foi Trotsky, eu já fiz isso no nosso encontro anterior, tá certo? Então, para todo mundo, todo mundo está sabendo que ele foi um revolucionário russo, tá certo? Que teve uma atuação importante em 1905, em 1917, que foi comandante do Exército Vermelho, fundador e comandante do Exército Vermelho, né? Que ao lado de Lênin, constituiu o Comitê Militar Revolucionário, que foi responsável pela tomada do poder em 1917, tá certo? Que foi comissário das relações exteriores, portanto, foi o representante da Rússia, né? na praes de Brest-Litovski e em outros acordos, tá certo? Que foram feitos após a tomada do poder em 1917, tá certo? Depois ele foi o pensador e o militante que travou a luta contra o processo de burocratização na Rússia, tá certo? Ou seja, ele foi o líder da oposição de esquerda à burocracia estalinista, tá certo? Foi, né, um opositor marxista à burocracia estalinista, não só na Rússia, mas também em nível internacional, tá certo? E é fundador da Quarta Internacional, não é? E por sua atuação, por sua intervenção, ele foi morto em agosto, né, 20, 21 de agosto de 1940, ele foi morto no México, como nós já sabemos, assassinado, né, por um agente, Ramon Mercadé, que era um agente que foi treinado, né, pela GPU, então foi treinado pela União Soviética e que pôs fim à vida desse revolucionário importante aí no século XX, tá certo? Isso aí já é o bastante, tá bom? Bom, então eu vou dividir em três momentos, a primeira é falar, né, das revoluções burguesas e das revoluções do século XIX, tá certo? E como Marx elaborou a teoria da revolução permanente na sua primeira, certo? Nessa sua versão embrionária, tá certo? De Marx e Engels. E aí, no segundo momento, nós vamos, então, para a formulação de Trotsky, né, para o desenvolvimento da teoria da revolução permanente do ponto de vista de Trotsky. Bom, então nós sabemos, né, pelos estudos que nós fazemos de marxismo e da história, tá certo? Do capitalismo, então nós sabemos que o capitalismo ele se desenvolve mais abertamente a partir do século do século do século XV e século XVI, tá certo? No século XVII e no século XVIII e na primeira metade do século XIX vão acontecer aquilo que nós chamamos de revoluções democráticas burguesas. As revoluções burguesas, tá certo? Então, a primeira e mais, né, a primeira, uma das mais importantes a Revolução Inglesa, né, 1648 e a Revolução de 1688, né, que pôs fim à monarquia absoluta definitivamente e implantou uma monarquia constitucional na Inglaterra, certo? Na Grã-Bretanha. Bom, nessa Revolução Inglesa a burguesia aliada da nobreza liberal, vamos dizer assim, travou uma guerra, tá certo? Uma guerra civil e uma luta de vida e morte contra a nobreza feudal, certo? A monarquia absoluta e a igreja dominante na época que era, né, a igreja cristã, tá certo? Então, foi travada essa luta, tá certo? E o resultado da Revolução Inglesa em 1688 foi a constituição de uma monarquia constitucional, né? Que Marx e Engels, né, inclusive expressam, né, na ideia de uma, foi uma espécie de conciliação, tá certo? Teve muito sangue derramado, evidentemente, porque foi um processo revolucionário violento, mas que acabou numa conciliação entre a burguesia e a nobreza liberal constituindo uma monarquia constitucional burguesa, tá certo? Onde se preservava determinados privilégios da nobreza, tá certo? E do clero, evidentemente, né, mas o governo monárquico constitucional, nos fatos, era um governo burguês, tá certo? E, portanto, abriu toda uma era, uma fase do desenvolvimento, já numa escala mais avançada, né, industrial, do capitalismo na Grã-Bretanha, certo? Na Inglaterra. Bom, isso foi a Revolução Inglesa. A Revolução Francesa, que foi a expressão maior, né, mais avançada e mais importante das revoluções burguesas na história do capitalismo, não é? Ela foi já dirigida como a Revolução Inglesa pela burguesia, foi dirigida pela burguesia, mas na Revolução Francesa a burguesia já não estava aliada mais, como aconteceu na inglesa, à nobreza, né, a nobreza mais liberal, vamos dizer assim, né, já foi uma luta mesmo, mais aberta, travada entre a burguesia apoiada no chamado terceiro estado, que era o povo, né, o povo aí, considerando o povo, os camponeses pobres, né, e os artesãos, né, também, que era uma classe oprimida dentro do capitalismo, e o proletariado nascente, tá certo? Então, a burguesia, apoiando-se nesse terceiro estado, né, no povo, tá certo? dirigiu o processo revolucionário de 1789, tá certo? E tomou o poder, tomou o poder do estado, tá certo? Acontece que, já na Revolução Francesa, a camada mais alta da burguesia, tá certo? Já demonstrou uma vacilação, não é? Porque, ao longo do processo, ela começou a colocar um freio no processo revolucionário, e já começou a conciliar com outras parcelas ou outras camadas do antigo regime, tá certo? Então, coube a camada mais radical da pequena burguesia, tá certo? Muito, que estava muito mais ligada à plebe, ao povo, tá certo? Era a camada mais radical na época, né, junto com as outras camadas mais populares. Então, coube a pequena burguesia assumir os interesses da burguesia, propriamente dita, e levar o processo da revolução adiante, tá certo? Era um processo ininterrupto, tá certo? Então, isso significou o estabelecimento da ditadura jacobina, que todo mundo conhece como a ditadura jacobina, tá certo? Que foi aquele período entre 1791 até 1793, tá certo? No século XVIII. Então, esse período aí de três anos, os jacobinos fizeram transformações muito profundas e levaram as tarefas democrático-burguesas da revolução até o seu termo, tá certo? Inclusive, né, é, 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 combatendo, né, não só as classes feudais, né, a nobreza e o clero, tá certo? É, de maneira violenta, utilizando da, da, da violência revolucionária, do terror revolucionário, como levou as tarefas da revolução democrática até o seu termo, até o seu final, tá certo? Depois, os jacobinos vão ser, é, vão ser destituídos, né, uma parte aí dos jacobinos, as lideranças mais importantes vão ser mortas, tá certo? E aí vai se constituir aquilo que nós chamamos, né, do diretório e depois já, aí, né, a declaração do império, né, por Napoleão Bonaparte, né, onde vão se consolidar, vamos dizer assim, as conquistas da revolução, né, da revolução de 1789, tá certo? Mas a revolução, a revolução francesa já foi mais, né, adiante, tá certo? É, no século XIX, nós vamos ter, com a derrota de Napoleão, né, nós vamos ter um processo de restauração, tá certo? Isso vai acontecer, de 1815 até 1830, na França, tá certo? Vai ter um fortalecimento, vamos dizer assim, também das monarquias em outros países, como na Alemanha, tá certo? E na, e na Áustria, e outros países, né, vão ter as suas, as suas, com a derrota de Napoleão, vão ter aí as monarquias fortalecidas, né? Bom, na França, entre 1815 e 1830, vai se constituir uma monarquia, tá certo? Essa monarquia vai ser derrubada pela revolução de 1830, tá certo? Que teve a participação, também, do proletariado, o proletariado já participa, mas ainda dirigida pela burguesia francesa, tá certo? Então, essa vai ser derrubada em 1830, e vai ser constituída uma outra monarquia, né, uma espécie de monarquia constitucional, que é a chamada monarquia de Luiz Felipe. Essa monarquia vai, de 1830, até, 1848, fevereiro de 1848, tá certo? Veja, nesse intervalo aí, até as revoluções de 1848, né, o proletariado, ele vai se formando enquanto classe social, tá certo? O proletariado, como vocês sabem, é fruto da revolução industrial, ele é um produto da revolução industrial, né, apesar dele ter aparecido de maneira embrionária muito antes, com o desenvolvimento do capitalismo, das manufaturas, do trabalho assalariado, né, mas é com a revolução industrial, já no século, no século 18, tá certo? Que vai, é, se constituir, verdadeiramente, o proletariado moderno, tá certo? Que é, o proletariado das grandes fábricas, da grande indústria. Então, veja, esse proletariado, ele vai atuar, até mais ou menos, a década de 30, começo da década de 30, aí, meados da década de 30, ainda, a reboque da burguesia. Então, os movimentos revolucionários que aconteceram aí, desde a Revolução Francesa até a década de 30, ainda o proletariado comparece como, vamos dizer assim, como uma massa de manobra ainda da burguesia. A burguesia se apoia no proletariado, se apoia no campesinato, se apoia nos artesãos, né, mas a classe operária aí ainda comparece como uma classe em si, desorganizada, como Marx chama, né, classe em si, desorganizada, não organizada em partido político ainda, tá certo? Não tem os seus interesses próprios, as suas reivindicações próprias, e, portanto, é arrastada pela burguesia, tá certo? Então, veja, na década de 30, e início da década de 40, a classe operária, ela vai constituindo verdadeiramente como classe, como classe independente, com interesses independentes, né? A primeira manifestação disso vai ser o cartismo. O movimento cartista aí da década de 30, começo da década de 40, na Inglaterra, vai ser o primeiro movimento político, né, do proletariado propriamente dito, tá certo? Mais organizado, com reivindicações, a chamada carta de direitos, né? Por isso o nome cartismo, tá certo? Então, o cartismo, o movimento cartista, vai ser o primeiro partido político, propriamente dito aí, né, do proletariado. Mas o cartismo congregava também a pequena burguesia, tá certo? A pequena burguesia tinha um peso muito grande dentro do cartismo. Então, quando a classe operária começa a se conflitar internamente dentro do cartismo, contra a pequena burguesia, o movimento se divide. A pequena burguesia abandona o cartismo, e o cartismo se torna um movimento operário, né, proletário, propriamente, né, dito, tá certo? Utilizando-se de greves, né, de manifestações, de atos, das assembleias, como métodos de luta. E nós vamos ter dois eventos muito importantes, revolucionários. O primeiro foi a insurreição de Lyon, em 1834, tá certo? Foi uma insurreição operária, na França, tá certo? O segundo evento foi a insurreição dos trabalhadores, dos operários da Silésia, na Alemanha, em 1844. Vocês se lembram aqui que eu falei, um texto de Marx chamado Glosas Críticas, onde Marx faz a análise desse, dessa insurreição dos trabalhadores silesianos, da Silésia, né, que ocorreu na Alemanha em 1844. Então, nessas duas insurreições, o proletariado já começa a aparecer como classe, né, em si, como classe independente da burguesia, e com reivindicações próprias, né, com reivindicações claras, né, diferenciando já do programa das reivindicações da burguesia. Bom, aí nós chegamos à Revolução de 1848. A Revolução de 1848 é um divisor de águas na história das revoluções modernas, tá certo? Por que que ele é um divisor de águas? Tá certo? Porque, diferentemente da Revolução Inglesa do século XVII e da Revolução Francesa do século XVIII, o proletariado, tanto na França, como na Alemanha, mas também em outros países, como Áustria, Polônia, tá certo? E outros países, o proletariado vai aparecer mesmo, de vez, tá certo? Organizado, né, em organizações secretas ainda, né, ainda muito estreitas, mas ele vai aparecer organizado politicamente, tá certo? E vai aparecer com um programa, com um programa político, de reivindicações sociais, de reivindicações avançadas, não é que ele não tinha anteriormente, e ele vai atuar na Revolução de 1848, tanto na Revolução de Fevereiro, né, que derrubou a monarquia de Luiz Felipe na França, quanto na Revolução de Junho, que foi uma revolução proletária, foi a primeira revolução propriamente proletária, foi a Revolução de Junho de 1848 na França, tá certo? Que vai ser uma revolução contra o governo burguês, contra a república burguesa, que nasceu de fevereiro de 1848. Então, veja, em 1848, o proletariado já não é uma massa de manobra da burguesia. O proletariado já não vai a reboque da burguesia, como aconteceu em 1789 na França, e em 1648 na Inglaterra, tá certo? Não. Aí, o proletariado ameaça o regime burguês. Aí, o proletário ameaça o Estado burguês, tá certo? Na França, na Alemanha e em outros países. Aí, o proletariado põe medo à burguesia. Pela primeira vez, em 1848, a burguesia viu que o proletariado era uma classe forte, uma classe poderosa, uma classe que, ao contrário, por exemplo, dos camponeses, que eram muito desorganizados, ou dos artesãos, que eram muito desorganizados, a classe operária era muito forte, muito centralizada nas fábricas, nas indústrias, e pela primeira vez, ela colocou efetivamente medo, tanto na burguesia francesa, como na burguesia alemã, tá certo? Então, isso foi um diferencial. Por isso, 1848, as revoluções de 1848, na Europa, constituem um ponto de virada, constituem, não é, um ponto de viragem da burguesia, burguesia, porque a burguesia deixa, então, de ser uma classe revolucionária, como ela foi na Revolução Francesa e na Revolução Inglesa, e como ela tinha sido até então, até a década de 30, do século XIX, e passa a constituir-se como uma classe reacionária, cada vez mais reacionária, tá certo? E reacionária em que sentido? Porque ela passa a considerar o peso e a importância que o proletariado tem contra ela, não é, que pode fazer com que as suas revoluções não é, ultrapassem a etapa meramente democrática e avancem para a etapa socialista, propriamente dito, ou seja, para o estabelecimento de um governo socialista, a ditadura do proletariado, ela vê claramente isso em 1848, essa possibilidade, essa tendência, e ela passa a conciliar abertamente com a aristocracia, com a nobreza e com o clero. Ela passa a se apoiar não no povo, como aconteceu lá na Revolução Francesa, mas ela passa a se apoiar nas camadas da aristocracia, da nobreza e no clero contra o proletariado para impedir que essa revolução se desenvolva no sentido da etapa socialista, no sentido do socialismo. Está certo? Isso vai levar a quê? Isso vai levar a uma derrota das Revoluções de 1848. Está certo? Essas revoluções vão ser derrotadas. Está certo? A maior expressão disso é a derrota do levante da insurreição de junho de 1848, que foi a primeira revolução proletária, propriamente dito. Está certo? Esse levante do proletariado francês vai ser violentamente, brutalmente, está certo? Reprimido pelo governo francês, pelo Estado burguês, está certo? Em sangue. Então, morreram muitos revolucionários, muitos operários, está certo? Nas barricadas e as principais lideranças da Revolução de 1848, lideranças operárias socialistas, vão ser encarceradas ou então vão ser exiladas. Bom, qual é o balanço que Marx e Engels fazem desse processo revolucionário? Está certo? E é aí onde a gente vai para as citações de Marx e Engels, que são importantes. Está certo? Veja, onde é que está a origem da Revolução Permanente ou da teoria da Revolução Permanente Marx e Engels? Está certo? Eu estou colocando isso porque é importante a gente dizer isso. Está certo? Porque, veja, a principal corrente política no seio do movimento comunista no século XX, que foi a corrente estalinista, está certo? Foi a principal porque comandava o Estado Soviético, estava à frente do Estado Soviético, tinha partidos comunistas no mundo todo, em todos os países, tinha um aparato partidário muito grande, está certo? Tinha um aparelho muito grande de propaganda, está certo? Então, era muito forte. Era, de fato, a corrente hegemônica no movimento comunista mundial, está certo? Não só no Brasil, mas em todos os países. Essa corrente estalinista, ela propagandeou praticamente a partir da formação da burocracia estalinista na Rússia, a partir de 1924, 1923, 1924, está certo? Ela propagandeou durante todo o século XX que a teoria da Revolução Permanente era uma invenção de Trotsky, que era um rompimento com a teoria marxista, que Marx e Engels não tinham defendido nenhuma teoria da Revolução Permanente, que Lenin em nenhum momento havia defendido qualquer concepção de revolução ininterrupta, assemelhada à Revolução Permanente de Trotsky, Então, eles propagandearam durante todo o século XX essa ideia de que era uma pura invenção da cabeça de Trotsky, que era um rompimento com o marxismo. Por que eles fizeram isso? Porque era necessário combater a teoria da Revolução Permanente para poder defender duas outras teorias, que foi a teoria do socialismo em um só país, que surgiu em 1924, 1924, depois da morte de Lenin. Lenin vai morrer no começo de 1924. Depois da morte de Lenin, vai se desenvolver particularmente a partir da pena das mãos, da cabeça e das mãos de Stalin e particularmente de Bukhari. Está certo? Stalin e Bukhari vão desenvolver o que passou para a história da teoria marxista ou da teoria do socialismo como a teoria do socialismo num só país, que era a ideia de que era possível construir completamente o socialismo, uma sociedade socialista, nos limites da União Soviética ou nos limites de um só país. No caso, lá na União Soviética, que era onde tinha havido a Revolução de 1917. Está certo? Então, ou seja, o socialismo não era mais aquilo que Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Kautsky, Merig e todos os grandes revolucionários haviam defendido, que era o socialismo como uma construção internacional, como uma sociedade internacional. esses grandes revolucionários, desde Marx e Engels, haviam colocado que era impossível se construir um socialismo nacional, um socialismo nas fronteiras, nos limites de um Estado nacional, porque o capitalismo é um modo de produção mundial, a economia é mundial, as forças produtivas são mundiais, industriais. Está certo? A burguesia é uma classe mundial, assim como o proletariado também é uma classe internacional mundial. Qualquer tentativa de construir um socialismo nacional nas fronteiras de um só país seria sufocado pelo imperialismo, ou através de uma guerra derrubando o governo revolucionário, ou através do restabelecimento das relações de produção capitalista por uma burocracia interna que se formaria, porque não tem como você construir socialismo sobre a base da penúria, está certo? E nem muito menos nas fronteiras nacionais, porque as forças produtivas são mundiais, está certo? Então, a tentativa de fazer isso levaria ao restabelecimento do capitalismo no país onde houve a revolução. Era isso que Max Engels pensava, era isso que Lenin pensava e defendeu a sua vida toda, era isso que Trotsky defendia, que Rosa, Kautsky, Merig, e quem, se vocês quiserem que eu cite mais aqui, eu posso citar 300, está certo? 500 que defendiam exatamente isso, o socialismo como uma sociedade internacional, está certo? Portanto, nessa ideia, a revolução começa, evidentemente, num país das fronteiras nacionais, porque ela tem que ser desencandeada em algum lugar, mas ela tende a transcender essas fronteiras nacionais, a se expandir em nível internacional, ou ela faz isso, é uma questão de vida ou morte, está certo? No caso da Rússia, a revolução teria que se expandir para a Europa, por isso que Lenin Trotsky e os revolucionários apostavam na vitória do proletariado na Alemanha e em outros países, mas principalmente na Alemanha, ou ela faz isso, ou a revolução, né, a revolução pode até permanecer durante um período, por um período até longo, mas ela vai ser sufocada e vai restabelecer internamente as relações de produção capitalista, ou por uma guerra imperialista contra o Estado revolucionário, contra o governo revolucionário, ou por, sendo restabelecida internamente por uma burocracia que vai se formar, está certo, nesses países. Então era isso que se pensava, mas em 1924, Stalin e Bukharin começam a desenvolver a teoria do socialismo em um só país. E essa teoria vai ser vencedora no sexto congresso, está certo, do Partido Comunista da União Soviética e, aliás, no sexto congresso da Internacional, está certo, e vai ser vitoriosa plenamente já em 1927, está certo, 28, com esse sexto, que eu falei, sexto congresso da Internacional, está certo, e vai ser, antes, vai ser vitoriosa também nos congressos, está certo, do Partido Comunista da União Soviética. Então Stalin e Bukharin vão vencer, está certo, internamente no Partido do PCUS e depois na Internacional Comunista e as posições de Trotsky e, inclusive, as posições de Zinoviev e Kamenev que vão romper com Stalin em 1925, está certo, eles vão romper com a Troika que governava a Rússia em 1925, vão formar com Trotsky a chamada oposição unificada, está certo, vão lutar contra a fração de Stalin e vão ser vencidos, está certo, então, próprio Zinoviev e Kamenev também tinham uma posição internacionalista contra a teoria do socialismo em um só país defendida por Stalin e Bukharin. A outra teoria que passou a ser defendida foi a teoria da revolução por etapas, está certo? Essa teoria da revolução por etapas vai ser plenamente vencedora no sexto congresso da Internacional Comunista em 1927, está certo? 1927, aí começo de 1928, ela vai ser vencedora, está certo? Que é a ideia de que no plano internacional do capitalismo existem estados maduros para a revolução, está certo? São os estados capitalistas maduros para a revolução e existem estados ou países imaturos para a revolução. Os países imaturos para a revolução seriam chamados países semicoloniais e os países coloniais, porque na época ainda existiam as colônias, as colônias só vão desaparecer a partir da luta anticolonial, está certo? A partir dos anos 40, dos anos 50, até os anos 60. Mas na época ainda existiam as colônias, na Ásia, na África. Então, essa teoria da revolução por etapas, está certo? Defendida por Stalin, por Bukhari, vai defendendo essa ideia de países maduros para o socialismo e os que não estavam maduros, vão defender que nos países maduros os partidos comunistas defenderiam a estratégia da revolução socialista. Nos países imaturos, que eram as colônias e semicolônias, os países comunistas defenderiam a revolução democrática, burguesa, está certo? ou a revolução, eles chamam, tem outros nomes também, eles chamam revolução popular, revolução democrático popular, está certo? Tinha outros nomes, mas era a revolução democrático burguesa, ou seja, uma revolução dirigida pela burguesia, apoiada pelo proletariado, e depois de ser vitoriosa essa revolução democrática burguesa nesses países, iria ter um desenvolvimento do capitalismo, da democracia, e aí décadas depois, ou muitos anos depois, os partidos comunistas iriam então lutar pela revolução socialista, mas isso depois da revolução democrática ser vitoriosa nesses países, e de ter um desenvolvimento largo do capitalismo e da democracia, está certo? Então, essa era a revolução por etapas. Essa revolução por etapas vai ser aplicada nos países, em todos os países, está certo? praticamente em todos os países, está certo? Inclusive no Brasil também. Isso vai levar os partidos comunistas a alianças com as burguesias nacionais, porque a estratégia não era da revolução democrática burguesa, então eles tinham que fazer alianças com as burguesias nacionais, e para isso eles passaram a chamar essas burguesias nacionais de burguesia progressista, que para eles tinha interesse em fazer a revolução democrática burguesa, junto com o proletariado. O que é que acontece? Essa estratégia foi derrotada em todos os países, inclusive no Brasil também, está certo? Ela foi aplicada aqui pelo Partido Comunista Brasileiro, até a década de 60, praticamente, está certo? Com o apoio dos governos de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, depois de João Goulart, está certo? Essa estratégia vai ser derrotada em 1964, porque a burguesia apoiou o golpe militar, o golpe foi dado em nome da burguesia nacional e do imperialismo, então a burguesia apoiou, e portanto a burguesia não era nem progressista e nem estava interessada em realizar revolução nenhuma. E aí essa estratégia foi sendo derrotada em todos os países. Está certo? Então, a ideia de contrapor-se à revolução permanente, à teoria da revolução permanente, levava a direção do Partido Comunista russo e a direção do Partido da Internacional Comunista a defender essas duas teorias, a teoria do socialismo em um só país e a teoria da revolução por etapas. Então vejam, qual é o balanço que Marx e Engels fizeram, está certo? E por que Marx e Engels já expõem embrionariamente a teoria da revolução permanente? Eles vão dizer o seguinte, no Manifesto Comunista, se vocês estiverem aí, peguem o Manifesto Comunista, eles vão dizer o seguinte, é para a Alemanha, é para a Alemanha, sobretudo, que se volta a atenção dos comunistas, porque a Alemanha se encontra às vésperas de uma revolução burguesa e porque realizará essa revolução em condições mais avançadas da civilização europeia e com um proletariado infinitamente mais desenvolvido do que o da Inglaterra do século XVII e da França do século XVIII. A revolução burguesa alemã por conseguinte não poderá ser senão o prelúdio imediato de uma revolução proletária. Então veja, Marx e Engels não defendiam nada de etapismo, tá certo? Como passou-se a dizer no século XX pela corrente stalinista, Marx e Engels não tinham nada de etapista, ao contrário, Marx e Engels faziam uma crítica de toda e qualquer tentativa de aplicar os modelos da revolução burguesa clássica do século XVIII e do século XVIII aplicar esses modelos, esses paradigmas de maneira mecânica às revoluções de 1848. Eles fizeram uma crítica acirrada aos socialistas e às correntes que procuravam aplicar mecanicamente os modelos da revolução clássica do século XVII e XVIII às revoluções de 1848 e defenderam no Manifesto Comunista que a revolução alemã era o prelúdio imediato da revolução proletária. Ou seja, a revolução alemã era ininterrupta, ela teria que ter uma continuidade, ela fazia parte tanto da sua etapa democrática como a etapa socialista de um único processo. Não eram duas etapas estanques, separadas, como defendiam, por exemplo, a teoria do socialismo no seu país e a teoria da revolução proletária. Para Marx e Engels a revolução de 1848 era na Alemanha, era o prelúdio da revolução socialista, tá certo? E eles agiram exatamente nesse sentido, tá certo? Por exemplo, no prólogo de Engels à edição do Manifesto Comunista de 1882, Engels vai dizer o seguinte, se a revolução russa é um sinal para a revolução proletária no Ocidente e ambas se completam, ele está falando lá da revolução na Rússia, na época dos populistas, veja que era uma Rússia atrasada, era um país atrasado, tá certo? Então, se fosse aplicar a teoria da revolução por etapas, era um país completamente imaturo para a revolução, a Rússia lá no final do século XIX, era quase semifeudal, era uma Rússia czarista. E Lênin vai dizer que se a revolução na Rússia é o sinal para a revolução na Europa, ou seja, para a revolução socialista na Alemanha, na França, tá certo? Que elas se completam, tá certo? Pode ocorrer que o regime comunal russo venha a ser o ponto de partida para a implantação de uma nova forma comunista da terra. Então, eles disseram o seguinte, se houver uma revolução na Rússia, naquele momento, e ela desencandeia a revolução na Europa, por exemplo, uma revolução socialista na Alemanha, essas revoluções unidas por um mesmo processo possibilitariam que a comunidade camponesa, o chamado Mir, tá certo? Poderia ser a base inicial para a construção de uma sociedade comunista na Rússia. Portanto, Marx e Engels não tinham nada de etapista, nada de, tá certo? Eles consideravam, inclusive, a possibilidade de uma revolução na Rússia, que impulsionaria uma revolução na Europa, socialista, que se completavam, e que poderia, a própria comunidade camponesa do Mir, poderia se constituir como uma primeira base inicial para a constituição, a regeneração ou a constituição de uma nova sociedade na Rússia, tá certo? E Marx vai dizer o seguinte, olha a outra citação de Marx, os proletários podem e devem aceitar a revolução burguesa como condição da revolução proletária, mas jamais, por um momento sequer, devem considerá-la como seu próprio objetivo final. Então, o objetivo final, a estratégia do proletariado não era a etapa da revolução democrática. A etapa da revolução democrática era apenas parte de um processo contínuo, de um processo ininterrupto da revolução. O proletariado, seu objetivo era a revolução socialista, era a revolução social, era a implantação de um governo revolucionário do proletariado, tá certo? Então, por isso, o proletariado deveria, contra, contra gosto da burguesia, a contra gosto também da pequena burguesia, deveria levar a revolução até o seu final, até o seu termo, passando pelas reivindicações democráticas, até chegar nas reivindicações socialistas como um processo contínuo, como um processo de revolução permanente, tá certo? Então, Max liga, como a gente vê aqui, a revolução democrática, a revolução proletária, a revolução socialista propriamente dita, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai dizer o seguinte, é, deixa eu dar uma passada aqui, pessoal, para pegar outra, outra citação. então, veja, isso que eu falei aqui foi no manifesto comunista, tá certo? Então, eles consideravam a revolução alemã como prelúdio da revolução proletária, propriamente dita, né? No outro documento, que é a mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas, que já é um documento de 1850, nessa mensagem, nessa carta, nesse texto, Marx e Engels vai utilizar o termo revolução permanente propriamente dita. Ele vai dizer o seguinte, olha só, eu vou ler aqui algumas citações dessa mensagem de 1850. Ele vai dizer o seguinte, ó, as reivindicações democráticas, de modo algum, podem satisfazer o partido do proletariado, enquanto a democracia pequeno-burguesa, ou seja, as organizações pequeno-burguesa, as classes médias, a pequena-burguesia, podem, de algum modo, podem satisfazer, enquanto a democracia pequeno-burguesa desejaria que a revolução terminasse tão logo vice suas aspirações mais ou menos satisfeitas, nosso interesse e nosso dever, ou seja, do proletariado, do partido do proletariado, consiste em tornar a revolução permanente. Então, ele utiliza o termo revolução permanente. Mantê-la em andamento até que todas as classes possuidoras e dominantes sejam desprovidas do seu poder, até que a maquinaria governamental seja ocupada pelo proletariado e até que, pelo menos, as forças produtivas decisivas estejam concentradas nas mãos dos proletários. E ele segue já na luta, no livro As lutas de classe na França. Veja que eu estou passando agora para o livro As lutas de classe na França de 1848 a 1850. O socialismo revolucionário é a declaração da permanência da revolução. Então, veja, ele utilize o termo revolução permanente não só em um documento. Tá certo? Veja que ele utilizou aqui na carta do Comitê Central, a mensagem do Comitê Central que é de 1850. Veja que ele utiliza também no livro As lutas de classe na França de 1850. Aí ele diz da ditadura de classe do proletariado como ponto necessário de transição para a supressão das diferenças de classe em geral. em que repousam tais diferenças para a supressão de todas as relações sociais que correspondam a estas relações de produção para a subversão de todas as ideias que resultam dessas relações sociais. Então, mais uma vez, ele utilizando aí o termo revolução permanente. Tá certo? E eles vão explicar na mensagem ao Comitê Central como é que os revolucionários devem proceder, como é que eles devem intervir no processo revolucionário. Tá certo? Porque Marx e Engels já estavam cientes de que a burguesia já estava traído, já tinha traído o proletariado. Tá certo? Tinha reprimido violentamente a insurreição de junho de 1848 na França do proletariado. A burguesia alemã já tinha traído o proletariado alemão se juntando com a aristocracia e com o clero contra o proletariado. Então, Marx vai precaver nessa mensagem os revolucionários, tá certo? Vai precaver a classe operária de como se deve agir daqui pra frente no processo revolucionário. Se tiverem novas batalhas revolucionárias, o proletariado e o seu partido deveriam agir conforme ele coloca aqui. Ele diz o seguinte, a margem do governo oficial os operários deverão constituir um governo revolucionário dos trabalhadores seja na forma de comitês locais executivos ou de conselhos municipais seja na forma de clubes operários ou de comitês operários de tal modo que os governos democráticos burgueses não só percam imediatamente todo o apoio entre os operários como também desde o primeiro momento se encontrem sobre o controle e a ameaça de autoridades atrás das quais se encontrem as massas dos operários. Então veja que Marx não é é é é é é fala para os operários e para o e para o partido operário não é que frente a um governo da pequena burguesia da burguesia os operários devem constituir comitês de operários né ou chama também de clubes operários tá certo que seriam o que nós chamamos de dualidade de poderes seria a constituição de uma dualidade de poderes como aconteceu em 1905 e em 1917 na na Rússia que foram os soviets né que foram os conselhos populares então Marx orienta os operários a constituir comitês operários tá certo falava assim comitês operários tá certo então Marx ele ele arma ideologicamente o proletariado tá certo é é é nesse sentido é tanto que ele ele fala isso mais adiante ele diz que essa carta trata-se da mensagem à liga que redigimos juntos eu e Engels no fundo nada mais que um plano de guerra contra a democracia ou seja a democracia burguesa o estado democrático é burguês e ele fala o seguinte que a burguesia traiu a classe operária mas que a pequena burguesia se assumiu o poder certo se por acaso a pequena burguesia assumiu o poder na Alemanha ela vai trair também a classe operária ele diz como é que ele fala isso ele vai dizer o seguinte ó para opor-se enérgica e ameaçadoramente a esse partido ou seja o democrata a pequena burguesia cuja traição aos operários se dará desde os primeiros momentos da sua vitória é necessário armar e organizar o proletariado com seus próprios dirigentes e seu estado maior seu partido para se porem não as ordens do governo mas das autoridades revolucionárias eleitas pelos operários não devem ser afastados de seu caminho rumo à independência pelas frases hipócritas dos democratas pequeno-burgueses seu grito de guerra tem de ser revolução permanente então novamente Marx e Engels citando o termo a expressão revolução permanente novamente dizendo para os trabalhadores não se submeterem nem à burguesia e nem à pequena burguesia e para constituírem o seu próprio partido de maneira independente tá certo o seu partido operário o seu partido comunista tá certo ele vai dizer isso aqui enquanto o partido democrático que é o da pequena burguesia o partido da pequena burguesia fortalecia sua organização na Alemanha o partido operário perdia sua única base firme conservava a custo sua organização em algumas localidades para fins exclusivamente locais e por isso do movimento geral caiu por completo sobre a influência e a direção dos democratas pequeno-burgueses é necessário acabar com tal estado de coisas é preciso restabelecer a independência dos operários ou seja Marx aqui dizendo que os trabalhadores tem que se organizar de maneira independente da burguesia e da pequena burguesia e portanto tem que ter a sua própria organização política tá certo ele diz o seguinte o partido da classe operária deverá estar fortemente organizado e agir de modo mais unânime e independente se não quiser ser de novo explorado pela burguesia e marchar a reboque desta como aconteceu durante o ano de 1848 1848 ou seja quais são as lições que Marx e Engels tiram das revoluções de 1848 tá certo primeira lição a burguesia com medo do proletariado traiu o processo revolucionário não só reprimindo brutalmente a revolução de junho de 1848 em Paris na França do proletariado como se aliando a aristocracia a nobreza e ao clero tá certo como aconteceu na Alemanha então a burguesia traiu a revolução tá certo e iniciou um processo cada vez maior né de conservadorismo de reacionarismo se tornando cada vez mais uma classe reacionária que não quer transformações profundas que deseja apenas conservar os seus interesses os seus privilégios nem que para isso ela tenha que se aliar com aquilo que tem de mais podre na sociedade com aquilo que representa o passado o feudalismo ou o passado tá certo atrasado subdesenvolvido dessas nações a burguesia não tá preocupada porque ela quer se resguardar para que a classe operária não dirija um processo revolucionário e não leve a tomada do poder e a perda dos seus privilégios dos seus privilégios das suas propriedades e do seu poder tá certo por isso que ela traiu o processo revolucionário de 1848 e a outra lição tirada por Marx e Engels é que a pequena burguesia ela era incapaz de dirigir o processo revolucionário a pequena burguesia as classes médias elas não tem como ter uma uma posição independente da burguesia ou do proletariado ela tende ou a se aliar com a burguesia as suas camadas mais altas das classes médias elas tendem num processo revolucionário a passar para o lado da burguesia e as camadas mais baixas mais palperizadas tendem a passar para o lado do proletariado tá certo tendem tá certo mas a pequena burguesia as classes médias enquanto classes elas não tem como assumir uma posição independente tá certo dirigir um processo de revolucionário e ter um projeto político independente ou ela vai para o lado da burguesia ou ela vai para o lado do proletariado isso aí foi uma outra lição mostrada claramente pela revolução de 1848 então para completar essa análise do balanço de Marx e Engels de 1848 então veja no começo do século XX os biógrafos de Marx podemos citar por exemplo Franz Mering Otto Hull tá certo e outros quando eles analisavam esses textos de 1848 ou mesmo as obras posteriores de Marx e Engels eles procuravam deixar de lado esse aspecto tá certo eles deixavam sempre focava nas questões da revolução democrática da revolução burguesa mas sempre deixavam muito secundariamente ou não enfocavam esse aspecto da revolução permanente de Marx e Engels terem declarado a revolução permanente o caráter permanente contínuo da revolução tá certo e isso era deixado era deixado de lado então essa ideia de revolução permanente essa tese da revolução ininterrupta ela só vai ser realmente resgatada primeiramente lá em 1905 por Lênin quando fala da revolução ininterrupta e mais diretamente por Trotsky quando ele vai desenvolver a teoria da revolução permanente os outros teóricos e biógrafos de Marx e Engels em geral secundarizaram essa ideia da revolução permanente nos textos de Marx e Engels para completar Marx e Engels não foram só historiadores da revolução de 1848 eles foram revolucionários eles atuaram não só na França em Paris mas eles atuaram também na Alemanha eles um grupo de revolucionários ligado à Liga dos Comunistas que era a organização que Marx e Engels faziam parte aí na revolução de 48 eles entraram na Alemanha em particular na região da Renânia que foi a região onde Marx nasceu que era a região mais industrializada da Alemanha naquele momento onde tinha um proletariado mais robusto mais concentrado então Marx e Engels vão intervir vão atuar concretamente nas revoluções de 48 em particular na Alemanha Engels vai inclusive dirigir destacamentos armados na Guerra Civil e Marx vai atuar vai dirigir um jornal chamado Nova Gazeta Renana e esse jornal é que vai publicar todos esses textos aí deles documentos todos a respeito dos eventos de 1848 e também dos balanços que foram feitos em 1850 das revoluções de 1848 a nova gazeta a nova gazeta Renana então veja a expectativa de Marx e Engels de que a revolução fosse vitoriosa e de que inclusive a revolução burguesa se transformasse em revolução socialista ou seja fosse o prelúdio de uma revolução proletária propriamente dita na Alemanha essa expectativa não aconteceu porque a burguesia traiu a pequena burguesia era impotente a classe operária estava muito desorganizada muito mal organizada não tinha como ter um papel dirigente naquele momento tá certo tinha um papel importante foi importante mas não tinha como ser o dirigente nacional tá certo era muito fraco ainda do ponto de vista organizativo em termos políticos tá certo então a revolução foi derrotada tá certo e veja Marx estava errado não ele não estava errado ele errou no aspecto temporal cronológico porque ele achava que a revolução era iminente a revolução depois da revolução burguesa de 48 ele errou nesse sentido porque a revolução foi derrotada não prosseguiu e não teve como a revolução se transformar em revolução socialista cronologicamente ele errou mas metodologicamente em termos de método de análise ele acertou né porque o que ele disse foi o seguinte que as revoluções de 1848 em diante só poderiam só poderiam ocorrer com a presença do proletariado porque a classe operária apareceu como classe revolucionária independente e a presença do proletariado em qualquer revolução tende a empurrar o processo revolucionário de maneira permanente de da sua etapa democrática até a sua etapa socialista a presença do proletariado e uma vez o proletariado dirigindo o processo revolucionário o processo da revolução ele se torna permanente contínuo e o proletariado uma vez no poder ele não se limita a tarefas democráticas da revolução ele transforma essas tarefas democráticas em tarefas socialistas tá certo a revolução tem uma continuidade ininterrupta então a existência do proletariado enquanto classe a presença do proletariado dão um novo caráter as revoluções tá certo e ele acertou porque a revolução seguinte que foi a de 1871 foi já uma revolução proletária já não foi uma revolução burguesa pura não é como tinha acontecido antes já foi uma revolução proletária como o Marx tinha previsto a comuna de Paris de 1871 foi uma revolução proletária uma revolução operária os trabalhadores tomaram poder em Paris durante 72 dias estabeleceram um governo operário proletário a primeira forma como o Marx diz da ditadura do proletariado uma forma embrionária mas era uma forma e durante 72 dias eles dirigiram Paris implantaram uma série de medidas extraordinárias embora eles não tivessem conseguido avançar nas medidas de socialização da economia e embora eles tivessem errado ao não expropriar o Banco da França que eles deveriam ter expropriado o Banco da França lá em 1871 foi um erro mas mesmo com esses erros foi uma revolução operária foi uma revolução proletária como o Marx e Engels haviam previsto no Manifesto Comunista e como eles previram nos seus textos de balanço das jornadas de 1848 portanto Marx e Engels acertaram tá certo infelizmente a revolução ela foi ela foi derrotada a Comuna de Paris foi derrotada também mas foi a primeira revolução proletária né vitoriosa tá certo que inaugurou a era das revoluções né propriamente proletárias tá certo porque as revoluções seguintes já vão né já vão ser revoluções proletárias a revolução de 1917 já vai ser uma revolução proletária socialista né propriamente propriamente dita tá certo então esse é o balanço da das revoluções de 1848 feito por por Marx e por Engels tá certo então veja então como a gente viu aqui Marx e Engels falaram de revolução permanente né estabeleceram uma concepção embrionária da revolução permanente como um processo contínuo como um processo permanente tá certo que engloba tarefas democráticas e tarefas socialistas destacaram o papel de direção do proletariado tá certo orientaram os revolucionários a constituir-se como um partido político né organizar o proletariado em partido político independente fizeram toda uma análise da comuna de Paris mostrando o significado que a comuna de Paris tinha enquanto uma forma embrionária da ditadura do proletariado os seus acertos os seus erros tá certo então isso foi extraordinário tá certo bom foi exatamente com base nessas análises que Lênin e Trotsky analisaram não é as revoluções de 1905 e se armaram ideologicamente teoricamente programaticamente para os eventos revolucionários de 1917 tá certo então veja em 1905 diante da revolução de 1905 veio à tona todas essas questões tratadas por Marx e Engels no século 19 tá certo os revolucionários vendo a revolução de 1905 não é e vendo esse processo que estava se desenvolvendo na Rússia tiveram que desenvolver as suas ideias sobre a natureza da revolução na Rússia sobre a estratégia revolucionária na Rússia tá certo então veja é nesse momento aí em 1905 que nós vamos ter basicamente quatro concepções tá certo a primeira concepção sobre a revolução russa era aquela que vinha dos populistas vinha desde o século 19 dos populistas e que era defendida nesse momento pela pelo partido chamado socialistas revolucionários os SRs que era aquela concepção que havia iniciado lá com os populistas de que a Rússia por suas características especiais ela poderia passar ao socialismo sem necessariamente ter que desenvolver o capitalismo então ela não teria que passar pelas agrúrias do capitalismo pelas contradições do capitalismo para poder chegar ao socialismo eles achavam que o campesinato que era a classe dirigente para eles poderia tomar o poder e estabelecer uma sociedade socialista com base na propriedade comunal que eram as comunas camponesas o MIR então eles achavam que era possível fazer isso dentro da Rússia nas fronteiras da Rússia tá certo eles consideravam o campesinato como a classe dirigente do processo revolucionário tá certo e defendiam essa concepção dessa concepção aí que eles chamavam de democracia tá certo essa ideia de que a Rússia poderia passar ao socialismo sem passar necessariamente pelo capitalismo tá certo a outra concepção era a concepção dos Mensheviks os Mensheviks tá certo eles ao contrário de Marx e Engels que haviam defendido a revolução permanente a permanência da revolução os Mensheviks eles vão ressuscitar a concepção clássica das revoluções burguesas tá certo então eles vão primeiramente dividir o processo revolucionário em duas etapas diferentes estanques entre si desligadas entre si uma primeira etapa seria a etapa da revolução democrática burguesa que para os Mensheviks deveria ser dirigido pelo partido da burguesia pela burguesia que era o partido liberal tá certo essa etapa democrática burguesa se limitaria a estabelecer uma república burguesa democrática né a desenvolver o capitalismo na Rússia ou seja a resolver as tarefas democráticas burguesas desenvolver o capitalismo desenvolver a democracia burguesa e a segunda etapa que seria muito distante longíqua depois que o capitalismo já estivesse plenamente implantado na Rússia que era a etapa socialista propriamente dito que aí sim seria dirigida pelo proletariado pelo seu partido tá certo seria uma etapa distante socialista era era o que a gente chama de etapismo era a revolução por etapas eles vão os mencheviques vão estabelecer essa concepção tá certo a terceira concepção em 1905 era a concepção de Lenin Lenin concordava com os mencheviques e também com Trotsky em relação ao caráter da revolução tá certo por suas tarefas imediatas pelas tarefas imediatas a revolução russa era uma revolução burguesa porque tinha que resolver o problema agrário que era uma tarefa da revolução burguesa da revolução democrática burguesa tinha que resolver o problema agrário tinha que resolver o problema das nacionalidades da autonomia das nacionalidades porque a Rússia era formada por diversas nacionalidades tá certo que eram oprimidas pelo quizarismo então tinha que resolver esse problema das nacionalidades tinha que resolver o problema do desenvolvimento industrial do desenvolvimento capitalista isso era uma tarefa também da revolução burguesa então Lenin concordava que a revolução de 1905 era uma revolução burguesa pelas tarefas imediatas tá certo mas Lenin discordava dos mencheviques com relação a direção da revolução porque para Lenin a burguesia que para os mencheviques era dirigente da revolução para Lenin a burguesia era débil era covarde e não tinha condições de dirigir a revolução de 1905 que ela ia trair o proletariado que ia trair as outras o campesinato tá certo a população pobre e portanto a burguesia não tinha condições pelas suas características históricas pela sua relação com o quizarismo pelas suas relações com os grandes proprietários de terra a nobreza ela não poderia ser a classe dirigente da revolução de 1905 então para Lenin o proletariado deveria e seria a classe dirigente da revolução junto com o campesinato tá certo e Lenin defendia que o resultado de uma revolução vitoriosa em 1905 não era um governo propriamente da burguesia era o que ele chamava de ditadura democrática do proletariado e do campesinato era um governo revolucionário do campesinato e do proletariado das duas classes tá certo Lenin não estabelecia qual seria a classe dirigente desse governo tá certo ele deixava em aberto isso mas para ele era um governo do proletariado e do campesinato era uma ditadura do proletariado e do campesinato esse governo revolucionário do campesinato e do proletariado é que cumpriria essas tarefas democráticas da revolução burguesa tá certo o desenvolvimento industrial capitalista o desenvolvimento da democracia estabelecendo uma república tá certo o problema das nacionalidades oprimidas o problema da terra com a distribuição das terras aos camponeses tá certo então a elevação do nível de vida da classe operária do reconhecimento dos direitos trabalhistas sociais então tudo isso aí seria fruto desse governo revolucionário do proletariado e do campesinato tá certo era assim que Engels que Lene defendia a sua concepção estratégia estratégica em 1905 mas ele deixava em aberto em relação a que classe se era o campesinato ou o proletariado que iria dirigir o novo governo tá certo ele deixava essa questão em aberto tá certo por isso que a gente fala que era uma fórmula algébrica né era uma uma fórmula que não estabelecia exatamente quem era qual o papel do campesinato e qual o papel do proletariado qual era a classe dirigente então nesse governo ficou em aberto em Lene veja a quarta concepção é a concepção defendida por Trotsky que como eu falei pra vocês Trotsky vai expressar essa concepção no livro chamado Balanço e Perspectivas 1905 Balanço e Perspectivas então Trotsky vai defender aí ao longo de 1905 tá certo final de 1904 1905 1906 e principalmente nesse Balanço e Perspectivas ele vai defender a primeira formulação da teoria da Revolução Permanente então baseando-se nos escritos de Marx e Engels do século XIX no Balanço da Revolução de 1848 no Balanço da Comuna de Paris tá certo no processo da Revolução de 1905 Trotsky vai 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 formulando uma concepção que ele vai chamar de Teoria da Revolução Permanente tá certo o que é que defendia essa concepção de Trotsky então veja Trotsky dizia né como Lênin tá certo que pelas pelas suas tarefas imediatas é a Revolução de 1905 era uma Revolução Democrático Burguesa pelas suas tarefas imediatas tá certo é ele também concordava com Lênin no sentido de que a burguesia não era débil e não tinha condições de dirigir o processo da Revolução de 1905 ele também concordava com Lênin em relação a esse aspecto Trotsky se diferenciava de Lênin em relação a dois aspectos primeiro a primeira diferença de Trotsky em relação a Lênin nesse momento Trotsky achava que o proletariado era a classe dirigente do processo revolucionário e que esse processo revolucionário claro o proletariado era a classe dirigente que impulsionava mais amparado na força revolucionária do campesinato porque o campesinato era a maioria da sociedade mas era uma classe muito dispersa no território da Rússia tá certo então a classe operária era mais concentrada tinha um partido já bastante avançado que era o Partido Social Democrata no seio do qual existia o Partido Bolchevique tá certo então para Trotsky o proletariado era a classe dirigente que impulsionaria o processo revolucionário apoiado no campesinato tá certo e Trotsky achava que o o o resultado desse processo revolucionário se fosse vitorioso seria uma ditadura do proletariado então Lênin dizia que era uma ditadura democrática do proletariado e do campesinato não é então Trotsky vai dizer não o resultado vai ser uma ditadura do proletariado vai ser um governo dirigido pelo proletariado impulsionado pelo proletariado apoiado nos camponeses mas vai ser um governo proletário tá por mais apoiado nos camponeses que ele seja por mais que os camponeses sejam uma base fundamental do processo da revolução mais o governo vai ser um governo vai ser uma ditadura do proletariado e a segunda diferença é que Trotsky dizia que uma vez no poder uma vez vitoriosa a revolução e uma vez constituindo o governo do proletariado o proletariado não tinha razão para se limitar somente às tarefas da revolução burguesa às tarefas democráticas tá certo? ele vai resolver essas tarefas tinha que resolver tá certo? a questão da nacionalidade seria resolvida o problema da distribuição das terras tinha que ser resolvida o problema das condições de trabalho de vida dos trabalhadores tinha que ser resolvido tá certo? o problema do quizarismo a queda do quizarismo o fim do quizarismo tinha que ser resolvido o estabelecimento de uma república mas estando no poder a classe operária não se limitaria a essas tarefas ele imediatamente e de maneira contínua e ininterrupta a classe operária teria que mexer no direito de propriedade burguês teria que atacar o direito de propriedade burguês a grande propriedade da burguesia não só a grande propriedade da terra dos latifundiários mas a grande propriedade da burguesia ou seja para Trotsky uma vez no poder a classe operária teria que resolver as tarefas democráticas mas transformá-las de maneira contínua e imediata num processo permanente em socialistas ou seja teria que tomar medidas socialistas contra a propriedade privada tá certo? significa o que? a expropriação da burguesia a planificação da economia como todo nacional tá certo? a estabelecimento de um plano econômico tá certo? e o controle do comércio exterior certo? e o controle operário da produção que são as medidas mais avançadas né? propriamente propriamente socialistas o proletariado teria que tomar essas medidas porque se ele não tomasse se ele mantivesse a grande propriedade da burguesia intacta teria a burguesia num processo de contra-revolucionário iria derrubar esse governo tá certo? e veja se ele não fizesse isso nem as tarefas democráticas o governo iria cumprir iria retroceder porque nem as tarefas democráticas iriam ser cumpridas porque mesmo as tarefas democráticas em grande medida estão ligadas a tarefas socialistas por exemplo o aumento do nível de vida da classe operária medidas contra a exploração da classe operária nas fábricas nas indústrias isso implica em tomar medidas contra a grande propriedade contra a burguesia não ia resolver isso aí tá certo? sem que se avançassem tarefas socialistas então veja essas eram as diferenças entre nesse momento aí 1905 entre Trotsky e entre Lênin como eu falei pra vocês essas questões vão retornar em 1917 tá certo? em abril Lênin vai publicar suas teses de abril tá certo? chamando uma revolução socialista todo o poder aos soviets tá certo? declara que a fase democrática burguesa tá superado isso que os bolcheviques tem que organizar a classe operária tem que atuar nos soviets congregar o máximo possível de proletários de trabalhadores nos soviets camponeses trabalhadores soldados né? e tem que preparar a tomada do poder isso é as teses de abril de 1917 ou seja com as teses de abril de 1917 Lênin abandona a sua antiga concepção que era aquela concepção do governo democrático da ditadura democrática de operários e camponeses e passa a defender um governo proletário passa a defender a ditadura do proletariado com uma estratégia a ser perseguida seguida pelos bolcheviques aí em 1917 tá certo? ele declara ultrapassada aquela fórmula que ele tinha defendido até então em 1905 então pra vocês terem uma ideia essa nova posição de Lênin das teses de abril foi combatida energicamente por setores dentro do partido bolchevique Zinoviev Kamenev o próprio Stalin num primeiro momento se colocaram contra depois Stalin adere a essas teses mas vários setores internos ao partido ao partido bolchevique fizeram uma campanha acirrada contra as teses de abril colocavam inclusive que Lênin havia rompido com o marxismo porque abandonou a sua fórmula de 1905 e que Lênin havia se adaptado à teoria da revolução permanente de Trotsky eles diziam inclusive que Lênin tinha se tornado trotskista então veja vai ter uma uma briga um conflito acirrado em abril de 1917 entre Lênin e setores do partido até que Lênin consegue convencer Lênin teve que recorrer as bases do partido em abril maio de 1917 fazendo uma discussão um debate sobre as posições dentro do partido para convencer as bases e convencer as lideranças de que não tinha mais sentido nem ter ilusões no governo provisório de Kerensky e do governo anterior tá certo como os mencheviques e os socialistas revolucionários tinham para convencer que não era possível ter ilusões nesse governo burguês e que deveria se preparar a tomada do poder pelo proletariado e pelo seu partido foi uma batalha e Lênin venceu foi aí que Lênin armou o partido bolchevique de abril até outubro de 1917 o que possibilitou a tomada do poder em outubro de 1917 pelo proletariado e pelo partido bolchevique tá certo e foi isso também que possibilitou o ingresso de Trotsky no partido bolchevique em junho julho de 1917 porque como eles já tinham né se aproximado em termos da concepção não tinha mais sentido Trotsky estar fora do partido bolchevique Trotsky entra junto com seu grupo chamado Interbairros que era um grupo de Petrogrado de Petersburgo então entra esse grupo dirigido por Trotsky no interior do partido bolchevique e Trotsky se torna então membro do partido bolchevique aí em junho julho de 1917 tá certo então veja então veja de 1917 até até mais ou menos 1923 veja 1917 da tomada do poder tese de abril tomada do poder a outubro até 1923 veja não há nenhuma discussão não há nenhum debate não há nenhum conflito em torno da teoria da revolução permanente nada tá certo por quê porque Helene havia reconhecido nas suas teses de abril a importância das críticas que Trotsky havia feito e das teses que Trotsky estavam implicitamente ele reconhecia isso nas teses de abril tá certo Trotsky havia ingressado no partido bolchevique e mais tá certo a revolução de 1917 confirmou a teoria da revolução permanente não é por quê porque o governo burguês que surgiu em fevereiro de 1917 não realizou nenhuma tarefa da revolução o governo provisório tá certo tanto o governo de fevereiro até abril quanto o governo chefiado por Kerensky até as vésperas da revolução de outubro não realizaram as tarefas da revolução burguesa democrática não resolveram o problema das nacionalidades as nacionalidades continuaram oprimidas não resolveram o problema da terra não fizeram a reforma agrária a revolução agrária não distribuíram as terras para os camponeses os camponeses continuaram sem terra oprimidos tá certo a Rússia continuou na guerra eles não retiraram a Rússia da guerra continuou na guerra tá certo ao lado dos países imperialistas eles não resolveram nenhuma não resolveram o problema das condições de vida dos trabalhadores os trabalhadores continuaram explorados continuaram sem direitos com baixos salários tá certo não resolveram nenhuma das reivindicações e das propostas que eles haviam defendido nada disso entendeu então de fato essas tarefas só poderiam ser resolvidas por um governo do proletariado e foi exatamente com base nisso no fracasso do governo provisório burguês que a classe operária colocou a tarefa de tomar o poder e de constituir o seu governo amparado apoiado pelo campesinato ou seja estabelecer o seu governo revolucionário o estado operário tá certo o que aconteceu com a tomada do poder em outubro de mil novecentos e em 1917 tá certo em 1917 em outubro o proletariado toma o poder constitui o seu governo revolucionário o estado operário desmonta a máquina de estado burguês constitui um comissariado do povo que eram os comissários do povo tá certo de várias áreas nacionalidades assuntos estrangeiros tá certo para a economia etc para a guerra então esses comissários do povo sobre a presidência de Lenin porque Lenin era o presidente do comissário do povo é que vai gerir baseados nos soviets porque os soviets eram a base os conselhos operários eram a base do poder do estado operário a partir de 1917 então veja até 1923 não houve nenhuma discussão sobre a teoria da revolução permanente essa discussão vai voltar novamente a partir de 1900 final de 1923 início de 1924 que é exatamente o momento que Lenin está enfermo está enfermo porque havia tido derrames vários derrames seguidos está enfermo praticamente inválido não tem mais como como travar nenhuma luta ainda consegue nos últimos anos de vida de 1922 até próximo de 1924 consegue travar uma luta contra a burocracia que estava se formando está certo os seus últimos textos é de luta contra essa burocracia que estava se formando ele teve vários conflitos com Stalin ao longo desse período de 1922 1923 está certo vários sobre várias coisas não só sobre a questão da burocracia do papel de Stalin aí né nesses órgãos que era para combater a burocracia e que não combatia está certo mas também o papel de Stalin em relação às nacionalidades porque Stalin havia havia tido uma intervenção na Geórgia e na Ucrânia particularmente na Geórgia está certo e havia mandado um representante do governo da Rússia para a Geórgia e esse representante inclusive chegou até às vias de fato com os comunistas da Geórgia porque os comunistas da Geórgia reivindicavam a autonomia da Geórgia da nacionalidade da Geórgia e Stalin através do seu representante lá era contra e queria e queria submeter a força né a violência o governo soviético lá da Geórgia está certo então Lenin teve um conflito acirrado com Stalin sobre essa questão mas também Lenin teve vários conflitos em relação a questão da planificação tá certo porque a Troika queria fazer retrocessos na questão da planificação da economia teve também um conflito com Stalin em relação ao controle do comércio exterior porque eles queriam retroceder também certo Khamenevsky Noviev Stalin que era a Troika queria retroceder em relação ao controle do comércio exterior então Lenin travou as suas últimas batalhas aí contra a burocratização mas não teve êxito porque morreu teve mais um derrame e aí acabou morrendo em janeiro de 1924 tá certo então essa discussão sobre a teoria da revolução permanente volta com tudo em 1920 final de 1923 início de 1924 tá certo e é exatamente aí em 1924 o fato que Stalin vai então desenvolver a sua teoria do socialismo em um só país e Trotsky teve que fazer a defesa contra essa teoria teve que fazer e mais adiante contra a teoria da revolução por etapas que vai ser ressignificada pela direção stalinista Trotsky teve que travar uma luta contra essas duas concepções contra a revolução contra o socialismo em um só país e contra a revolução por etapas tá certo e ele vai fazer isso nas obras que eu falei pra vocês os textos sobre a revolução chinesa os textos sobre a revolução espanhola o livro a revolução permanente o livro a história da revolução russa tá certo os textos sobre a revolução na Alemanha revolução contra a revolução na Alemanha tá certo os textos sobre a revolução na França é um livro chamado aonde vai a França tá certo então no programa de transição ele teve que fazer a defesa novamente da teoria da revolução permanente mas tem um fator que vai ser muito importante qual foi o fator foi a derrota das revoluções que se seguiram a revolução russa de 1917 a derrota da revolução alemã de 1918 e 1919 novamente de 1921 novamente de 1923 três revoluções alemães derrotadas depois a derrota também da revolução da Hungria que é de 1919 foi derrotada também tá certo o governo de Belacum foi derrotado é é derrota da revolução na Itália as greves e as ocupações de fábrica em 1920 21 são derrotadas na Itália abrindo a possibilidade do fascismo né em 1922 chegar ao poder tá certo a derrota da greve geral na Inglaterra de 1925 1926 essa greve geral também vai ser derrotada na Inglaterra foi uma greve muito importante aí nesse período tá certo e a derrota da revolução chinesa tá certo e aí a análise que Trotsky vai fazer da revolução chinesa é fundamental né por quê porque veja é na revolução chinesa é é é como vocês sabem né que a China era dominada né pelo imperialismo a Inglaterra é é a França e até os japoneses né dominavam né a China dentro da China vai ter um movimento nacionalista aí no começo do século XX tá certo desse movimento nacionalista vai nascer o Kuomitang que era o partido burguês né é que aí na década de 20 era dirigido da década de 20 até a revolução de 1949 o Kuomitang era dirigido por Chiang Kai-shek era o dirigente mais importante nacionalista burguês tá certo é esse partido eles vão vai dirigir tá certo o 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 presidente da Internacional Comunista, Stalin, já à frente do governo, a política do Partido Comunista da União Soviética foi no sentido de subordinar o Partido Comunista Chinês ao Kuomintang. Para vocês terem uma ideia, Chiang Kai-shek se tornou membro honorário da Internacional Comunista nesse período. Tá certo? E a Internacional Comunista orientou o Partido Comunista Chinês a se dissolver no interior do Partido Nacionalista, do Kuomintang. Para vocês terem uma ideia, tá certo? E o Kuomintang, toda vez que os trabalhadores tiveram alguma iniciativa revolucionária, como aconteceu, por exemplo, em Cantão, em 1926, quando os trabalhadores criaram soviets, ameaçavam o poder local, o poder do Kuomintang, houve uma repressão brutal em Cantão, em 1926, com a morte de comunistas, com a morte de revolucionários, com o massacre de operários em 1926. Quer dizer, mesmo com a experiência de que a burguesia chinesa não queria aprofundar o processo da revolução, que não queria realizar plenamente as tarefas da Revolução Democrática, que o Partido Comunista teria que ter uma posição independente, organizar os operários, organizar, dirigir os camponeses, quer dizer, mesmo a experiência demonstrando isso, a Internacional Comunista, sobre a direção do Partido Comunista da União Soviética, orientava o Partido Comunista Chinês a se dissolver no interior do Partido do Kuomintang. Tá certo? Então, veja, se colocava contra o aprofundamento dos soviets e o aprofundamento da Revolução, da Revolução Proletária, não é? Então, veja, só depois, quando acontece essa derrota em Cantão, em 1926, já em 1927, 1928, é que o Partido Comunista da União Soviética e a Terceira Internacional vão passar a uma posição esquerdista, que é a posição do terceiro período, aí, a partir de 1928, e vão orientar, agora, a criação de soviets e a insurreição proletária. Ou seja, depois que o proletariado tinha sido massacrado, tinha sido derrotado, tá certo? Depois de toda a política de se dissolver dentro do Kuomintang, é que a Internacional Comunista orienta os comunistas do PC a darem início a uma insurreição proletária e a criação de soviets, numa situação contra-revolucionária. O que é que levou a isso? A uma nova derrota, a uma nova repressão, a novas mortes e a um novo massacre de operários. Então, veja, Trotsky, analisando esse processo da Revolução Chinesa, nos anos 20, tá certo? Ele vai escrever, então, a obra A Revolução Permanente, tá certo? E os textos sobre a Revolução Chinesa, que também foram publicadas sobre esse título, tá certo? Onde ele vai fazer um balanço de toda essa política da Terceira Internacional e do Partido Comunista Chinês e do PCUS. E pela primeira vez, ele vai generalizar a teoria da Revolução Permanente. Então, a teoria da Revolução Permanente, até então, era aplicada, em particular, lá na Rússia. Ele havia aplicado na Rússia. Mas com as experiências revolucionárias derrotadas, tá certo? Ele generaliza a teoria da Revolução Permanente, tá certo? E publica esse livro, onde ele vai aplicar a sua teoria da Revolução Permanente aos processos revolucionários na época imperialista. Né? Portanto, aos processos, em particular, aos processos revolucionários nos países capitalistas atrasados, semicoloniais e incoloniais. Tá certo? Porque em relação às revoluções nos países capitalistas industrializados, avançados, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Japão, não havia muita controvérsia. Tá certo? era a Revolução Socialista pura, propriamente dita. Porque nesses países capitalistas avançados do capitalismo, não tinha tarefas democráticas para resolver. O problema das tarefas democráticas eram nos países atrasados, coloniais e semicoloniais, porque tinha o problema da terra, questão agrária, tinha o problema de nacionalidades, tinha o problema do analfabetismo, tinha o problema da independência nacional. Todas essas tarefas tinham que ser resolvidas. Então, Trotsky vai generalizar a sua teoria da Revolução permanente para que ela seja aplicada, então, aplicada, então, aos processos revolucionários nos países capitalistas atrasados, em particular. Tá certo? Então,